Tem um chão da caixãozinho que eu acho que dá pra não ir, né? Vai ter um negócio do... do Hulu, cuidado aí! Tá muito bom, né? Caralho! O resto fica na frente aqui, ó, junto com o... o Night Tank. Oi, pô! É... Coisa bonita! Tinha que ser saído do YouTube. Ai, meu amor! A gente começou o Merry-Go-Round...